Longe do frio do formalismo, da maior parte dos casais de elite, eles gozavam da afeição sincera um pelo outro, partilhavam amizade mútua, esse sentimento delicioso e pouco conhecido. É o que mostra o retrato de Dona Isabel do Brasil, nossa querida Princesa Isabel, com seu marido Gaston de Orleans, simplesmente Conde Dê, e seu filho Dom Pedro de Alcântara. Conde Dê, e seu filho Dom Pedro de Alcântara. Conde Dê, e seu filho Dom Pedro de Alcântara.